Temporada 2017, 2018, em um circuito já até conhecido, mas também encardido, encardido, encardido quando eu falo que é um circuito com traçado complicado. Toda a temporada da Fórmula E, ela é disputada ali praticamente em traçados de rua, tirando aquela etapa do México que é adaptada já no traçado, que inclusive a Fórmula 1 corre, a Fórmula 1 escorreria lá, mas por enquanto não vai acontecer. Portanto aí, abrindo a temporada, o atual campeão da Fórmula E é o Lucas de Graça, ele corria pela Audi Ebit, a Ebit ali continua com o aporte, continua olhando a equipe, mas agora de fato é um time de fábrica, é um time com assistência total da Audi aí, para tentar buscar um campeonato consecutivo já na temporada 2017, 2018. Portanto, aí tanto, o Lucas de Graça, o companheiro dele, o Daniel Edge, eles vão tentar, nesse caneco aí, vão tentar ir para frente, inclusive durante as entrevistas no pré-corrido, o Lucas de Graça, ele explicava como está o carro dele, muito competitivo, que eles ali revisaram todas as peças topólito, do carro elétrico e que inclusive, até então, eles usavam diversas marchas no carro. Atualmente aí, o carro elétrico, eles podem usar praticamente aí, uma marcha só, para poder fazer o carro funcionar. Portanto aí, um detalhe que nessa categoria, fica muito exclusivo e que praticamente todos os times passaram a adotar, Max. Um outro detalhe, é que essa deve ser a última temporada que haverá troca dos carros, troca dos boidos. Os pilotos, eles sempre, desde o início da Fórmula E, em 2014, barra 2015, aquela primeira temporada vencida pelo Nelsinho Piquet, os pilotos fazem a troca do bólido no meio da corrida, saltam de um carro, buscam outro, até porque a autonomia da parte elétrica, da bateria, ainda não dá para uma corrida. Mas aí, a evolução, ela veio acontecendo, ela veio sendo desenvolvida, e já para a temporada 2018-2019, aí sim, teremos um carro com bateria que dura toda a prova. Para essa corrida, que começa daqui a pouquinho, em poucos minutos, o Jean-Henrik Merle, o francês, ele colecionou vários pós na temporada passada, conseguiu uma vitória na temporada 2016-2017. Acompanhamos várias aqui com os amigos ligados na rádio, na web rádio, com a gente. O desempenho dele é muito bom, se bem que ele também sofreu com alguns problemas ao longo da última temporada, passou por batidas, inclusive, em Mônaco, bateu lá com o Nelsinho Piquet, ficou super irritado naquela situação. Então, ele, correndo aí pela Tech Chita, fez a pole position, com um tempo de 1 minuto, 3 segundos, dos 568 milésimos. O Sam Bird, com o carro da Virgin, ele que é inglês, ficou com 1,3, 595, apenas 27 milésimos atrás. Quem não é nada bobo, apesar que nunca conquistou vitória, nem quando ficou na Fórmula 1, e nem também na Fórmula E, foi o Nick Heidfeld, veterano alemão aí, que muitos conhecem no mundo do automobilismo. Ele, correndo pela Maíndra, pode ser uma forte candidata ao título, ele ficou 0,29, ele é 29 milésimos, tá de olho em conquistar a primeira vitória da categoria, bem terceiro, porém, o companheiro dele, geralmente, vem sendo o mais forte. Conquistou vitória no ano passado, conquistou várias pontuações importantes, o sueco, o Félix Rosenkvist, ele aí da Maíndra, o principal piloto da Maíndra, podemos colocar assim, acredito que ele deve disputar o título, inclusive, fora do ar, antes da transmissão, Max, nós conversávamos justamente que o sueco deve dar o ar da graça na temporada, deve ser ali um competidor ferrenho, tanto para o Lucas de Graça, quanto também para esses outros competidores. Mais atrás ali vem o Lucas de Graça, justamente, em sexto lugar. ...tudo a perder, obstruindo a pista, e o primeiro acidente causando a bandeira vermelha, com duas voltas completadas, James Azevedo. É, Max David, voltando aqui a minha escuta agora, a minha parte técnica, tudo ok, tudo regularizado nesse momento, e a gente pode comentar um pouquinho dessa largada. Foi uma largada um tanto confusa, apesar que os competidores da Fórmula E conseguiram passar quase que ilesos pela primeira curva. Uma curva um tanto quanto encadida, um grampo de 90 graus, os pilotos fazem para a direita, e depois seguem na outra chicane, aí sim, mais no meio do pelotão, no meio do grid, surgiu a confusão. O André Lotterer, ele que é um dos estreantes, mas também, ele não é um piloto aí, novinho, não é um piloto que chegou ao automobilismo há pouco tempo. Já tem 36 anos, ele é alemão, e na carreira foi campeão na temporada 2012 do EEC, um piloto credenciado, foi campeão também na temporada 2011 da Super Fórmula lá no Japão, uma categoria super cultuada, super também, com muito espaço lá naquele continente, naquele país, além de ter sido vencedor das 24 horas de Lehmann em 2011, 2012 e 2014. Então, o André Lotterer, ele chegou a correr uma prova na Fórmula 1, lá pela equipe Katern, há alguns anos, chegou a passar também, brevemente, pela Fórmula 1, que também não teve sucesso, não conseguiu se firmar, mas aí, mas a estranha é que ele foi até que chita, e já surgiu problemas ali pra ele, logo no início, acabou passando reto, numa chicane super complicada, eu acho que é uma organização de prova, fez uma chicane um tanto complicada, complicada até demais, para os pilotos, ele acabou passando reto, e aí não teve espaço para os outros, os que estavam mais atrás, passarem. Então, ficou ali o carro da Renault, Nico Prost parado, diversos competidores parados, e aí não teve remédio, não teve outra forma, senão, dar a bandeira vermelha, prova interrompida, todos os carros aí, da categoria elétrica, de volta aos óbvices, e ficam aguardando, tanto a limpeza da pista, a liberação dos outros carros, e a reorganização para a nova largada, que pelo jeito, vai demorar um pouco. Foram completadas apenas duas, de 43 voltas, Max, eles vão recomeçar a prova, atrás do Safety Car, eles vão começar ali, mais para trás do grid, com o Safety Car na pista, não vai ter nova largada 2x2, e tem muito assento arrumado ali, para ter essa nova largada. Devemos voltar ainda, com 44 voltas, vamos aguardar também, a organização de prova ali, ver o que vai colocar, se vão ser 44 voltas, ou de fato, isso vai já partir, mais para frente. Os carros foram todos colocados na linha de pitch, e foi interessante ver também a largada do Jair Rick Perry, ele não se envolver em confusão, estando mais na frente, partiu ali para a liderança, continuou na liderança, e o Alan Proch, com certeza, deve ter ficado aí chateado com esse lance, uma nova largada, quando podemos ser uma nova largada, James Azevedo? Olha, Max, está complicado por enquanto. A situação de momento é a seguinte, a relargada está atrasada, porque a FIA, a Federação Internacional de Outubrismo, está tentando ali trabalhar, sem entender com os organizadores, com os comissários de pista, em que ordem os carros vão relargar. Por enquanto, nada definido, então eles continuam aí aguardando, vão debatendo qual a situação deve ser colocada para poder ter aí o reinício de prova. Lembrando que dois dos cookies, né, dos novatos aí da categoria, eles vão receber o fanboost, tanto o Camão e o Colaiage, quanto também o Luca Felipe. O Luca Felipe, que tinha passado recentemente pela Fórmula Indy, e também não obteve sucesso na temporada passada, que já terminou, em 2017, Max. Tentando aqui também obter as informações da organização de prova, tem mais um detalhe, é que ela deve estar definindo nos próximos minutos aí, porque, segundo o regulamento da categoria, o que define ali para a relargada seria o último momento em que a ordem dos carros estava antes da bandeira vermelha. Então isso aí vai dar muito pano para a manga, vai colocar aí muita polêmica entre as equipes também, uma querendo relargar à frente, a outra também protestando, vamos ver se eles chegam a um consenso, Max. David. Olha, para mim não tem nem o que discutir. Não tem era, James Azevedo, nem informação com você. Pois é, essa é uma informação aí, por exemplo, bandeira vermelha, os carros não podem ser mexidos, e por exemplo, tem um carro do Andretti ali que sofreu um dano na asa traseira. Eles não podem, pelo regulamento, mudar essa asa durante a bandeira vermelha, o que eu acho uma questão muito complicada. Então o que eles têm que fazer é passar uma fita adesiva ali, remendar, fazer da maneira que dá, e aí depois, ao longo da prova, aí sim fazer a substituição da asa traseira do carro. Nem na Fórmula 1 tem esse detalhe. Então as regras de bandeira vermelha, até as informações que chegam aqui para a gente, elas na Fórmula E são muito complicadas. Inclusive o carro do Nico Prost, pela Renault, também sofreu ali avarias em toda aquela confusão em que se envolveu também o André Lotterer começando na categoria. Uma confusão só, os carros continuam parados, o tempo vai passando, inclusive o tempo de satélite aí também dá transmissão para todo mundo, Max David. Pois é, rapaz. Verguen é o primeiro bando, é o segundo turno, é a quarta. É a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida, viu James, para ser sincero. É, Max, muito complicado e se eles não relargarem logo, olha, pelo horário em Hong Kong, pode ser até que eles cheguem no final da prova já de noite na cidade ali da China, né? Então fica muito complicado para os competidores passar por toda essa situação. Vai demorando muito tempo aí, vai passando aí praticamente quase meia hora, 40 minutos de toda aquela confusão, eles ficaram parados. O próprio Alejandro Lagage, o presidente da Fórmula E, ele falou da demora, até lamentou que estava passando muito tempo, mas não pareceu muito preocupado, ele preferiu destacar justamente o que você falou, a Mercedes e também a Porsche que vão chegando no campeonato, inclusive a BMW, que já está agora com a equipe Andretti. Então todas as montadoras principais do mundo vão ali chegando no campeonato, vai ficando mais interessante, mas o que não está interessante realmente é todo esse procedimento aí de relargada, até porque alguns carros, conforme você falou, eles vão fazer... Querendo a terceira colocação, querendo subir ao pódio, pelo menos pela quarta vez da carreira, James Azevedo. Vai tentando ali o Oliver Durven, o pódio da carreira, finalmente nessa etapa de abertura da temporada 2017 e 2018, ele vai ocupando uma excelente posição a 4 segundos do líder Jarrick Berg, que continua na ponta da corrida, mas ele está apenas 0.5 no segundo colocado, o Sam Bundy com o carro da Bundy. E já foi para cima ali o Daniel Abt, do Nick Heisfeld, assumiu a quarta posição e deixou esse carro entre ele, o piloto alemão e também o Lucas de Graça, o Lucas de Graça tentando ir para cima também, tentando ir para frente ali do pilotão de ponta da corrida. Interessante também a prova que vem fazendo, o Antônio Félix da Costa em oitavo lugar, ele que é empresariado pelo Thiago Monteiro, o piloto que está no WTCC, que ia pelo carro da Honda, naquela categoria, e também já passou pela Fórmula 1, pela equipe de ordem, inclusive conquistando o último pódio da equipe naquela categoria, Max. Pois é, meus amigos do Brasil, agradecendo demais o Carmo Belezado, da sua vez, o José Bruno, por nós, com as emoções da Fórmula E. E o de Graça tomou um toque de Boemi algumas rodas atrás, eu queria a sua opinião, se isso realmente é acidente de corrida, ou poderia ser passivo de punição Boemi? Olha, o Boemi ali forçou um pouco a ultrapassagem, mas aquele lance também do Lucas de Graça para cima do Daniel Abt, agora não tem essa situação aí de equipe que favorece o Daniel Abt, até porque é de fábrica, é a parte aí, agora, da Audi, que comanda tudo, a montadora, então nesses lances todos aí, os pilotos estão um tanto quanto agressivos, o Ozegfist também foi para cima ali, realizando ultrapassagens, na freada ali, naquele grampo, na primeira curva, e o próprio Boemi forçando bastante a ultrapassagem também, eu acho que é mais lance de corrida, Max, olhando assim também, tanto o do próprio Lucas de Graça para cima do Daniel Abt, esse também aí que aconteceu do Jean-Ric Verne ali na ponta, e também o próprio Sebastian Boemi, eu acho que é todo o lance de corrida faz parte aí da competição por enquanto, nada que foi ali muito além da parte dos pilotos que tem que ser agressivos de vez em quando nas corridas, Max. E emoções para você na fórmula esportiva, na carga do agressivo também, na RBC, agradecendo demais o que está para o brasileiro, o Lucas de Graça fazer ultrapassada em cima do Nick Heidfelder. Olha, está difícil, a pista é encardida, é estreita, fica complicada a ultrapassagem, mas um bom ponto que ele pode tentar a manobra realmente, que a maior parte dos pilotos vem tentando, e às vezes também vem conseguindo, é aquela freada na primeira curva justamente do grampo que eu falei, muitos colocando por dentro, inclusive conforme fez também o Félix Ozeikvist com o carro da Maíndra, ele foi para cima do estreante, o Eduardo Mortara, subiu isso com o carro número 4, então Félix Ozeikvist assumindo a décima terceira posição, deixando em décimo quarto, Eduardo Mortara. Então o Lucas de Graça continua em sexto, a posição em que largou, ele já está a 11 segundos do líder da prova, mas continua ali um pouco mais próximo do Nick Heidfelder, o Nick Heidfelder foi perdendo também um pouco de rendimento ao longo da prova, e parece aí também algum tipo de problema, algum de graça, hein? Pois é, meus amigos do Brasil, agradeceram demais o carinho, mensagem da sua audiência e James Azevedo, a gente não pode negar também da evolução da equipe TEC-E, TAH, a gente não pode negar a evolução desses carros que realmente cresceram muito nessa categoria e podem passar de equipe pequena para média e começar a brigar mais constantemente pelas vitórias, hein, James? É, a equipe TEC-Chita foi uma das que mais cresceu ao longo das últimas temporadas, perdão, na Fórmula E, ela vem ali com pilotos como o André Lothere, está certo que ele está estreando, passou por todo esse problema aí na largada, mas ele tem potencial, ele tem aí muita rodagem no automobilismo ao longo dos últimos anos e tem também outro carro ali na TEC-Chita que sempre chama muito a atenção também no grid, que pode também fazer toda a diferença. TEC-Chita aí também tentando, a luz aí na categoria, tentando também brigar pelo título, está certo que eu acho que ela corre um pouco mais por fora, mas ela tem aí um grande desempenho, tem um grande carro também para poder ir mais para cima, Marcos. Pois é, meus amigos do Brasil, agradecendo demais o carinho e a amizade da sua audiência, você acompanhou conosco as emoções do Campeonato Mundial de Fórmula E. Nesse exato momento, me parece que o Lucas de Graça começa a ficar lento, começa a ter problemas no piloto brasileiro nessa pista da China, hein? E olha que ele foi um dos primeiros vencedores na história da Fórmula E, ele que sabe muito bem o que é vencer nas ruas de Hong Kong. O Daniel Hobbit é o terceiro colocado e agora o de Graça é ultrapassado pelo Boemi, vai ganhando posições também o Piquet, o Piquet já vai chegando para cima do Baru Engel, o Lucas de Graça vai ficando, caindo posições do grid, parece que tem problemas realmente, o Lucas de Graça vai ficando um pouco lento nessa pista, hein? O de Graça continua ali na sexta colocação, mas o Boemi fez ultrapassado para cima dele, então acabou perdendo por ali uma posição, ganhou uma, perdeu e perdeu novamente. Continua a pressão agora do Boemi para cima do V, seguindo a briga agora pela liderança na prova, o Tovei vai se colocando, o Dacapu, ele vai para os boxes, esse é certo momento, ele fez uma volta muito ruim, uma volta de 1,40, foi uma volta muito ruim, tem rádio para Sambante, que é o segundo colocado, informação para você. O Melo Zé, informação com você. Exatamente, o Lucas de Graça, Marcos, ele teve problemas ali na parte traseira do carro, naqueles torques nas primeiras curvas, nas primeiras voltas, a parte ali do aerofólio traseiro com problemas, então o pitstop tem demorou bastante, ele entrou com 28 voltas para o final e fez ali tudo de forma muito lenta, acabou se debatendo assim, digamos, em relação ao tempo, fez a troca de carro, já pulou para o segundo ponto, porém voltou em penúltimo lugar, retornando ali, voltando, em penúltimo lugar, uma volta atrás, portanto é a primeira prova do final de semana do piloto brasileiro, Lucas de Graça, atual campeão na categoria, já fica comprometido aí, praticamente na metade. Francês, o Sambante, piloto britânico na ponta do Granibro, na China, pode falar a informação com você. É, Max David, o Sambante ali em segundo lugar, com o carro da Bud, sempre foi um carro competitivo aí na Fórmula E, ele esperou o melhor momento, e aí fez a ultrapassagem de Fórmula A para cima do líder na prova até então, que era o Jean-Ric Verne, e aproveitando toda essa situação aí, agora ele pode liderar, mesmo trocando de carro até o final da corrida. Ele que nasceu em janeiro de 87, tem 30 anos, já disputou 33 EPs, com 5 vitórias e 4 pôdeos, também 9 pódios na categoria. Então, o piloto experimentado, foi o quarto colocado na última temporada. Lembrando aí também toda a questão do Lucas de Graça, ele foi para trás, você muito bem lembrou que essa estratégia aí, apesar de ter tomado uma volta, talvez, apesar de ter ficado para trás, todos os problemas aí com o carro, talvez ele consiga até a recuperação, por mais que já tenha passado na metade da corrida, Max. Porque no México, na temporada passada, ele teve um probleminha também. No início da corrida, foi tocado, quebrou a asa traseira, fez a troca ali, nessa parte do carro, voltou para a pista, e mesmo assim foi ultrapassando a todos, e ganhou aquela prova na temporada passada, no circuito Hermano de Onderings. Portanto, aí, o Lucas de Graça já passou por isso, vamos ver se ele consegue a recuperação. Max, lembrando também que essa prova do México, na temporada passada, ela é considerada aí a prova mais competitiva de todos os tempos da categoria. Aconteceu de tudo, batidas, rodadas, bandeira amarela, e olha só, tem piloto que o problema é box, hein? Tem gente já nos boxes, nesse certo momento, o Lucas Felipe, o Verguer já saiu. Essa troca de carros conta muito aqui na Fórmula E, viu, James? Com certeza, modifica toda uma prova, é um momento ali muito tenso, o piloto sai de um carro, pula para o outro, e nessas situações até que pode acontecer algum tipo de confusão, conforme vimos também em Berri, na temporada passada, quando os dois carros ali da equipe Maíndra acabaram sofrendo de poder sair dos pits da maneira mais correta, e aí se encontraram, perderam muito tempo, e ficou realmente tudo muito complicado, a prova das duas, dos dois carros da equipe ali, complicado. Então o Sebastião Poemi vai liderando nesse momento, mas ainda não fez o pit stop, e parece que ele tem algum tipo de problema aí, vamos ver se ele vai conseguir levar o carro até os pits, mas eu acho que ele vai perder muito tempo até conseguir se ajeitar no ritmo de prova, Max David. Pois é, meus amigos do Brasil, nada faz o Sandor, ele pode ser por rindo, viu, James Azevedo? Talvez ele receba uma punição, até porque os diretores, os comissários de prova, discutiam ali na sala principal do autódromo de rua, eles vinham conversando ali, falando um com o outro, se de repente alguma punição vai rolar, inclusive a própria transmissão da corrida, mostrou eles ali discutindo bastante esse lance. O Sambandi, ele vinha muito bem, assumiu a liderança com o carro anterior, com o primeiro que ele começou a corrida, fez a ultrapassagem no Jarrick Verde, que vem em segundo lugar nesse momento, e no momento, na forma ali de entrar no box, passou reto, deu um toque naquela parte ali das barracas, aquela parte da garagem ali nos pits, e aí teve que sair do carro, rapidamente pulou ali no segundo, que estava na parte do box, sendo mesmo de valer mais para dentro, e todos ali que estavam à volta também, os mecânicos, todos os integrantes ali que ficam nos boxes, tomaram um susto, inclusive um deles ali teve que pular por cima do carro para não ser atingido, mas tudo bem com ele, o pessoal já tirou a poeira ali da roupa, se levantou, ficou tudo certo, o Bande voltou, ainda conseguiu, apesar desse lance, voltar à liderança. O Jarrick Verde está a 100 segundos atrás dele ali, na segunda colocação, ficou mais para trás, e o Nick Heisfeld em terceiro, 7 segundos, o Sambandi, o Max. Olha, se não for punido, realmente dificilmente, essa vitória, essa é a vitória como essa, Dimes Azevedo? Olha, Max David, no ano passado, conforme eu falava, uma situação que aconteceu, foi entre os carros da Maíndra, mas aí foi o Nick Heisfeld saindo, o Jose Kvist chegando, e eles perderam muito tempo os dois, mas não aconteceu assim, deles baterem um no outro, mas eles perderam muito tempo, e o tempo, o Google ali tentando, a situação não teve diálogo, pelo bloqueio lance, que complicou a equipe como um todo, o carro bateu assim, foi direto ali na barreira, e acabou assustando os comissários ali, a equipe de boxe fica naquele ponto, então, realmente Max, foi um tanto quanto inusitado, mas mais importante do que isso, foi que os integrantes, foram atropelados ali, praticamente conforme eu falei, tiraram a poeira da roupa, se levantaram, e continuaram acompanhando, a prova que segue, muito emocionante, com o banho na ponta, um outro detalhe, que acabou acontecendo, quem ficou para trás, foi o Sebastião Boemi, o carro dele chegou a parar, no meio da pista, ele teve algum tipo de problema ali, foi momentâneo, o carro religou, ele voltou para o meio da disputa, porém, ficou lá para trás, nesse momento, é o décimo terceiro, colocado, Max David, prova complicada já, para o Sebastião Boemi, e nesse momento, Lucas de Graça, se recuperando, ele tirou a volta, que tinha para o líder da prova, porém, ali está em décimo sexto lugar, Max David, como é que está a classificação da prova, até o momento, Dimes Azevedo? Passando a classificação de prova, para o ouvinte da nossa RPC, e também da Mania, de Recife, que acompanha com a gente, além da Web Rádio Esportiva FM, também, a Web Rádio Esportiva, toda aí a galera ligada com a gente, portanto, Sunbird, é o primeiro colocado, 31 voltas completadas, Gerrick Berne, o segundo, Nick Heidfeld, o terceiro, Mário Engel, ele que já correu no DTM, é o quarto colocado, Félix Ozequist, o sueco, é o quinto, Nelsinho Piquet, Nelson Piquet Jr., é o sexto colocado, ele que largou em décimo, sétimo, é o Daniel Abt, o oitavo, Antônio Félix da Costa, o nono, Alex Lin, e o décimo, Eduardo Mortara, o estreante, ele que é suíço, Max David. Pode pontuar aí o estreante, o estreante, muito próximo de pontuar, a essa altura, é da corrida, me corrija se eu estiver errado, meu Deus, as revisições, a volta número 26. Bom, Max David, a minha classificação aqui, passando 32 voltas completadas, eles estão nesse momento, na volta 33, faltando aí 10 voltas para o final, pelo menos aqui, o que o computador mostra para mim, Max David. Pois é, meus amigos do Brasil, agradecendo demais o carinho, amizade da vez por hora, ele vai tentando aumentar a velocidade, informação com você. Olha, de fato, o Sam Bunge, ele foi punido por aquele lance dos boxes, que ele passou reto, e deu um toque ali no muro, inclusive derrubando os integrantes, das equipes do box, ele fez um drive-thru, aquela passagem direto pelo box, só que praticamente, ninguém viu direito, ele fez tão rápido, que voltou na liderança, não foi ameaçado, até porque o segundo, terceiro colocado, vão brigando ali, de forma feroz, por essa posição, já Henrique Verne, vai segurando, e que Heifeld, que tenta ir para cima dele, Max David. Pois é, meus amigos do Brasil, você acompanhou conosco, as emoções da Fórmula, é o grande, os boxes, agora, o toque do carro ali, do Ferro, dos outros serviços, para cima do Maro Engel, quase coloca o Maro Engel, fora da prova, e James Azevedo, foi para o tudo ou nada, o Felix Rosenkvist? Foi para o tudo ou nada, o Engel, segurando a posição, interessante, também está saindo a briga ali, do Jean-Henrique Verne, com o Nick Heifeld, Jean-Henrique Verne, bem segurando a posição, de tudo quanto é, forma de um lado, de outro, o Nick Heifeld, ele é super experiente, o piloto experimentado, também, tinha que ser que ele, está velho, que não tem como, conquistar título, mas ele está, combativo, e vai para cima, tentando alcançar, a segunda colocação, quem tem a posição, é o líder, o Sam Bird, carro de número 2, da equipe, Bird Racing, ele lidera ali, com 8 segundos, 8.6 de vantagem, justamente, para o Jean-Henrique Verne, conforme você, muito bem colocou, é o Silpique, o sexto colocado, a 16 segundos, do líder da prova, e bem mais para trás, caiu mais para trás, está complicado, a prova dele, Lucas de Grasse, em 18º, e continua na volta, do líder, porém, continua com o rendimento, um tanto complicado, tem que pensar, na segunda prova já, do final de semana, Max David, três voltas, três voltas, para o final, Pois é, meus amigos do Brasil, agradecendo de mais um carinho, do mensagem da sua audiência, aqui sim, por essa segunda colocação, essa com certeza, é a briga da corrida, hein James? A briga da corrida, super emocionante, e uma etapa aí, que demonstrou, vários momentos, de grande disputa, de grande briga, os pilotos, indo para cima, não tem essa aí, de conservadorismo, na Fórmula E, às vezes, que até acontece, na Fórmula 1, todo mundo mostrando serviço, tentando as melhores posições, possíveis logo, nessa etapa de abertura, em Hong Kong, então, o Sampage, vai liderando aí, com muita maestria, com muita segurança, mas, dali para trás, o pelotão do segundo, ao décimo colocado, todo mundo, colado, coladaço, o Max David, isso é muito bom, na Fórmula E. Três voltas, agora para o final, três voltas, agora para encerrar, o grande, grande, na China de Fórmula, para você, torcida brasileira, a cumprida, para a gente, a Zé, você da Fórmula, muito obrigado, pelo carinho, mensagem da sua audiência, é a primeira corrida, do campeonato, que vai chegando, ao seu final, porque o sol, está se pondo na China, enquanto no Brasil, o sol está, subindo, o sol, está se pondo na China, e você acompanha, os momentos finais, da prova, realmente, Sam Bird, vai vencendo, a prova, quase que de ponta a ponta, no treino, no treino, no treino, no treino, ele foi, o piloto, que foi o mais rápido, no treino, fez a volta, mais rápida, perdeu a posição, para o Verguine, por conta, de um probleminha, e agora, ele vai vencendo, quase que de ponta a ponta, né James? Vai vencendo, de ponta a ponta, o Sam Bird, que já tinha conquistado, vitórias da categoria, e agora, abre a temporada, da melhor forma possível, lembrando, que eu havia falado, cinco vitórias, da categoria, essa vai ser a sexta, se ele completar, dessa forma, quatro pôdeos, e nove pódios, então, esse será, o décimo pódio, da carreira dele, na última temporada, foi o quarto, colocado, com 122 pontos, a melhor colocação dele, em todos os tempos, duas voltas para o final, duas voltas para o final, o Sam Bird, agora o primeiro, o segundo, mais uma vez, a foda na categoria, sexta vitória, de Sam Bird, na categoria, James Azevedo, realmente, temos que dar, os parabéns, ao Sam Bird, ele veio evoluindo, bastante, assim como também, a Virgin Racing, sempre está, beniscando vitórias, portanto, já começando, dessa forma, podemos imaginar, que ele venha também, a brigar pelo título, se ele conseguir manter, a regularidade, ao longo do campeonato, que é um tanto competível, e essa primeira etapa, mostrou justamente isso, está certo que, na briga pela ponta, as mudanças, não foram tantas, não foram tantas assim, mas aconteceu, já Henrique Verne, ele vinha segurando, não tinha o melhor ritmo de prova, mas aí, no meio da disputa, o Sam Bird, esperou o melhor momento, colocou por dentro, ali, na primeira curva, e fez a ultrapassagem, antes mesmo, no pit stop, e aí, mesmo com toda aquela situação, ali, que ele tocou o carro no box, no muro, jogou o carro no muro, ali, não afetou ninguém, mas perdeu um pouco de tempo, conseguiu voltar com a vantagem, tamanha, tamanha, que mesmo sendo punido, ele passou tão rápido pelos boxes, no drive-thru, que aquela punição, que ele passa diretaço, ali, nem faz o stop and go, ele passou direto, ele conseguiu voltar na ponta, e aí, a briga ficou mais lá para trás, o Henrique Verne, teve que se entender, com o Nick Heidfeld, o Henrique Verne, o francês, que é encardido, encardido, digamos assim, porque ele fechou de um lado, fechou outro, lembrou um tanto, Max David, o Mansell, e a Ayrton Senna, em 1992, não sei se você concorda, aquela coisa de circuito de rua, travado, ali com o guarda-reio, de um lado, de outro, fechando, de todas as formas possíveis, e na linha de chegada, o Verne, conseguiu, passar na frente, realmente completo, Burge em primeiro, Verne em segundo, e Nick Heidfeld, em terceiro, e no final, olha, conseguiu o quarto lugar, mais um pouco, ele vai para o pódio, ficou a três segundos, do Nick Heidfeld, foi escalando o pilotão, e veja só, eu acho que, que o Nelsinho Piquet, ele chegando, na Jaguar, aí, que agora é controlada, pela Tata, não é controlada, a Ford, praticamente, se tornou uma montadora indiana, eu acho que o Nelsinho Piquet, talvez, também, mesmo chegando, em uma equipe, apenas, no segundo ano, de categoria, ele, pode ter, brigando, ele, com isso, ele está, realmente, para o final, do campeonato, infelizmente, no Cangelo, teve uma infelicidade, a primeira, avaliou a parte, atrás do cara, e que foi mexer no pólido, perdeu muito tempo, e ele decidiu, antecipadamente, fazer a troca, sair de um carro, para o outro, e aí, acabou perdendo, muito, muito tempo, o Max C20, então, ele terminou, em 18º, continuou, na pista, até na volta, do líder ali, aliás, até verificando, aqui, na classificação, ele estava, na volta do líder, mas perdeu, uma volta, 42, contra, 43 voltas, acabou ficando, lá para trás, praticamente, só a frente, do Niu Yanni, e do Jérôme de Ambrosio, um carro vermelho, que nem terminou, a corrida, Max David, por todos, meus amigos do Brasil, tivemos 19 carros, terminando a prova, a pista de rua, encardida, encardida em Hong Kong, eu digo encardida, porque ela é bem difícil, estreita, e também com curvas, complicadas, para todos os pilotos, inclusive, aquelas chiquenes ali, um tanto bem fechadas, e não deu outra, ontem, logo, nas primeiras curvas, o André Lotterer, ele estreando também, pela categoria, acabou ficando ali, na barreira de pneus, e aí, todos, atrás dele, não conseguiram, passar também, Max David, lembramos desse detalhe aí, a prova ficou, meia hora parada, olha, uma eternidade, a gente tentando decidir, como seria, essa relargada, e falando, do Sampand, ele foi punido, ele tinha conseguido, uma boa volta, na Super Pony, fechando em segundo, na realidade, essa seria a posição dele, segundo lugar, mas o Mitjavas, ele foi punido, perdendo, o grande tempo, que ele tinha conseguido, na Super Pony, caiu lá para trás, décimo terceiro, conforme, eu havia falado, diretado, esse tempo na Super Pony, porque, o problema, digamos, técnico, ele excedeu ali, a potência máxima, de 200 kW, máxima, permitida aí, dentro, da Fórmula E, então, aí foi um detalhe, realmente técnico, agora assim, explicado aqui, trazendo esse detalhe, mas eu acho também, o exagero, depois de tudo que ele passou, ontem, eu acho que não merecia não, mas aí, regulamento também, é regulamento, acho que é regulamento, nesse ponto, nesse aspecto, um tanto quanto, rigoroso demais, mas eles colocaram, escreveram isso, colocaram para todo mundo, então está todo mundo, realmente, no mesmo barco, Max David, lembrando aqui, alguns detalhes rápidos, ontem tivemos, a primeira prova, agora é a segunda, mas ainda, dá tempo, até porque, a Audi, Ebit, Sheffler, ela se tornou, praticamente, Audi só, a Audi de fábrica, trazendo todo aí, o aporte, Lucas de Graça, muito feliz com isso, até porque, mais dinheiro, mais desenvolvimento, tudo ajudando ele, ao longo aí, do próximo campeonato, que está apenas, na fase de início, a equipe Dragon Racing, era Faraday Future, Dragon Racing, e ficou apenas, Dragon Racing, em parceria, com a Penske, a Next Tab, ficou apenas, e o Formula E Racing, mais uma mudança de nome, e também, ali, Andretti, ainda aguarda, uma maior cooperação, junto, da BMW, piloto chegando, chegou o Luca Felipe, na Nio, ele justamente, no lugar do Nelson Piquet, o primeiro campeão, da categoria, que foi para a Jaguar, mais um detalhe, aqui, que devemos colocar, também, o campeão de 2008, da ONGP, e também campeão, de 2016, do campeonato mundial, de turismo, o Neil Yanni, ele também, isso, vários suíços, aí, para competir, junto com o Sebastian Boemi, ele chegando na Dragon, ele substituindo, Loic Duval, então, outras, alterações, que foram acontecendo, Alex, em lugar de José Maria Lopes, na Virgin Racing, pena, que o José Maria Lopes, não pode competir, na categoria, ele tem outros, compromissos, profissionais, o José Maria Lopes, andou muito bem, na temporada passada, Max David, lembrando, também, quem chegou, conforme, nós, havíamos falado, na Tech Chita, no lugar do Stefan Sarrazan, Stefan Sarrazan, estava, desde a primeira temporada, da categoria, o André Loterer, no lugar dele, outro detalhe, também, conforme, nós destacamos, Eduardo Mortar, o suíço, ele estreando, na Fórmula E, pelo carro da Venturi, e, para fechar, o Tom Blomkvist, ele estava, perto ali, praticamente, acertado, de entrar, na barra do Robin Fringes, na Andrete, mas, aí, ele não estava, disponível, ele está, a cargo do Campeonato Mundial, de Turismo, também, da Super Fórmula, então, entrou, no lugar dele, o japonês, vador, Kamui Kobayashi, que promete, aprontar, muitos resultados, também, de algumas confusões, ao longo, da temporada, lembrando, que o Nelsinho Piquet, ele na Jaguar, na vaga, do Adam Carroll, então, vamos lá, já, 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 vai dar, a largada, na Fórmula E, segunda corrida, da temporada, Max David, muito bem, meus amigos do Brasil, lembrando a você, que o Sebastião Boemi, larga, na outra reta principal, informação, com você, James, a largada, permanece, por enquanto, adiada, ali, nada acontece, nesse momento, o Zenfist, ele vai se posicionando, ele vai seguindo, ali, mas, na verdade, o que aconteceu, foi uma falha, que tinha retardado, a largada, as luzes vermelhas, e também as verdes, sendo colocadas, então, aí, nada, por enquanto, tinha sido colocado, mas, aí sim, os pilotos começam, a se movimentar, um problema técnico, mas, que já foi resolvido, Max David, portanto, já foi resolvido, o problema, essa largada, já está adiada, em oito minutos, Max, informação com você, pariu o semáforo, e os pilotos, vão largar, ali, atrás, do Safety Car, Safety Car, ultrapassando, todos os competidores, no grid, passando no meio, de todos eles, e aí, os carros, seguem, atrás, do Safety Car, o semáforo, de largada, deu problema, e continuou, da mesma forma, portanto, aí, a prova, iniciada, a partir, de bandeira amarela, no Safety Car, você já tinha visto isso, no automobilismo, na Fórmula 1, em alguma categoria, de bom, para Max David? nunca, 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 nunca vi, um negócio desse, é a primeira vez, viu, James Azevedo? É, Max David, também não me lembro, de um detalhe, dessa forma, muito raro, do automobilismo, problema técnico, até porque, eles testam, a exaustão, verificam, todos os detalhes, em uma categoria, das principais, do mundo, controlada, pela FIA, Federação Internacional, de Automobilismo, mas nada, é perfeito da vida, eles tiveram esse problema técnico, aguardaram que fosse solucionado, aparentemente, parecia tudo bem, mas não, continuou não funcionando, então ali, eles seguem atrás, do safety car, parece que a prova de falo, foi iniciada, mas vamos ver, se eles vão tentar, com uma volta, dos carros, da FIA, essa é a primeira vez, que isso acontece, mais uma vez, se aquele alinhamento, para reto dos boxes, vai ser mantido, Max David, mas pelo que eu estou vendo, aqui da minha posição, parece que não, eu acho que eles vão relargar, sim, vão relargar, ali de vila indiana, Max David, pois é, seria o mais preciso, o mais sensato, a se fazer, essa altura da prova, a FIA, está falando agora, nesse exato momento, no TV, que sido, no cotovelo, acabou rodando, James Azevedo, acabou rodando ali, Max David, se atrapalhou logo na largada, de repente, o pneu frio, mas também, um tanto quanto, assustado, com os competidores, que vinham atrás, e também desconcentrado, até porque, esse período aí, de problemas, na largada ali, com o monstruário ali, com aquela parte, do semáforo, com a luz vermelha, dos verdes, que não conseguiram funcionar, eles colocaram a largada, atrás do safety car, depois também partindo, enfim, em Indiana, todo aquele tempo parado, no grid, de repente, baixou a adrenalina do piloto, e aí na relargada, voltando, essa expectativa, todo o coração batendo mais forte, aí ele acabou se perdendo, freou muito, lá para dentro da curva, e aí acabou perdendo, o carro rodou, a traseira saiu, e todo mundo passou, ele tentando voltar, não deixando os competidores, contornarem ali, aquele grampo, da primeira curva, aquela curva, em 90 graus, aí acabou tocando, no Nelsinho Piquet, também ficou, um pouco mais lá para trás, no momento ali, olhando a classificação, o Nelsinho Piquet, é o oitavo colocado, apesar do toque, o Nelsinho conseguiu ficar, entre os dez primeiros colocados, a gente esperava, o Jose Crist, ele já com alguma experiência, se mantendo na ponta, e largando bem, mas aí acabou, errando sozinho, sozinho, pode colocar tudo, na conta dele, e quem me surpreendeu, foi justamente, quem eu esperava, que talvez, trouxesse, alguma confusão, logo de cara, Max David, foi o Eduardo Mortara, estreante, até na segunda prova, na categoria, ele suíço, largou em segundo, ele também contou, com a sorte, naqueles que foram punidos, e aí já, já logo de cara, na primeira curva, assumiu a ponta, e imagine só, o estreante, pela equipe, o Vendor, uma equipe, também, até no sucesso, pode vencer, logo de cara, na categoria, vamos ver, aí o que fez, na prova, o que pode, nos aguardar, Max David, que está tentando, manter uma média, com o carro da Jaguar, Bom, Max David, aqui tive um pequeno probleminha, aqui na minha escuta, eu escutei, você falar, sobre o Lucas de Graça, foi o que saiu, aqui para mim, então, o de Graça, no momento, a gente faz uma prova, até, um tanto quanto conservador, em 11º lugar, ele vai ali atrás, do Nicholas Proch, do Nico Proch, vai tentando ganhar, alguma posição, ele está ali, a 1 segundo e meio, praticamente, do Nicholas Proch, então, ele vai até, de forma conservadora, por enquanto, não tem um mega rendimento, mas também, é um circuito, um tanto difícil, de ultrapassar, mesmo para os pólidos, da Fórmula E, então, aí, eu acho que ele vai tentar, pontuar, ele vai tentar, numa prova, mais conservadora, o carro não está top, ainda, a equipe Audi, mesmo sendo, de fábrica, ainda precisa, acertar isso, ele, ele acabou largando, mas lá para trás, quem se deu bem, foi o companheiro dele, Daniel Abdi, aí, fez uma volta voadora, está aí, colado, atrás do Mortara, até tirou um pouco, a diferença, vem tirando a diferença, era 1.5, agora é 1.4, o Abdi, aí, vai fazendo, jus ao carro da Audi, ele vai, ser aí, aquele piloto, que vai combater, contra o Mortara, para poder tentar, a ponto, o Mortara, o carro dele, está rendendo bem, mas, não espetacularmente, para ele poder, abrir, em relação, ao Abdi, então, de repente, aí, Mortara vai ter, como, competidor feroz, contra a ponta, que ele vem mantendo, realmente, o Daniel Abdi, o que graças, aí, vai ter que, tentar fazer, alguma estratégia boa, de repente, no pit stop, aí, ele conseguir, fazer, bem rápido, o processo do movimento bom, para poder voltar, para frente, e até, com pouco tráfego, ele vai para cima, do Nicolas Prost, agora a diferença, 0.4, quem está bem, também, aí, nós víamos falando, era o Nelsinho Piquet, ele está um pouco, mais para trás, mas, pelo menos, ele vai tirando, ali, em relação, um pouco, ao André Loteri, que está em 13º, na frente dele, Max David, de, pois é, meus amigos do Brasil, agradecendo, nós, o Brasil, carinho, exatações, essa campanha, nós vamos, agora, chegar, e mostrar, favoritismo, nesse campeonato, hein, James? É, de repente, esse é o momento, logo de cara, na abertura do campeonato, para ele poder, ir para cima, aí, ainda, tudo muito envolvado, os pilotos, entendendo, também, essa temporada, que vai se iniciando, 2017, 2018, e o Portara, incrivelmente, ele consegue manter, a ponta, ainda, com 17 voltas, completadas, faltando, aí, cerca de 30, para o final, conforme, você, muito bem, destacou, Max David, a corrida, ela ficou, bem volada, no início, agora, passando-se, algumas voltas, os pilotos, até, um tanto, quanto longe, aí, algumas brigas, vão acontecendo, mas, também, os pilotos, vão se distanciando, uns, dos outros, e o Portara e o Rosem, que estão fazendo, ali, um excelente trabalho, de conservação, de energia, os dois, estão 4%, à frente, ali, dessa porcentagem, desse detalhe, aí, de guardar energia, em relação, aos pilotos, que estão atrás, se formos contar, ali, o caso, do Samband, que ele passou, há algum tempo, atrás, parece que o Samband, tem problemas de energia, vai ter que parar, para poder trocar, o carro, Max David, Eduardo Mortar, e Daniel, 20 voltas, para o final, a briga da prova, entre Eduardo Mortar, e Daniel, que está com, dois, atadatários, à sua frente, James Azevedo. É, Max David, o Mortar, o Daniel Abit, e também o Mitch Evans, todos eles pararam, e o Mortar e o Abit, eles conseguiram sair, com uma pista, geralmente, limpa, para poder, conseguir voltar mais na ponta, e não ter tantos problemas, assim, o Félix Rosenkiewicz, ele estava se recuperando, na prova, ele tinha errado, na ponta, tinha caído lá para trás, veio fazer ultrapassagens, importantes, e agora, ele se encontra, na terceira posição, uma infelicidade, do Lucas de Graça, que voltou lá atrás, ele está praticamente, ali em 17º lugar, apenas, à frente, do Nick Hodge, do Cavui Kobayashi, e também, do Luca Felipe, então, o de Graça, teve algum probleminha, no carro, algum probleminha, de bateria, parece que tinha parado, parece até que, a equipe, tinha errado, algum quesito ali, de chamar no momento certo, ele tinha ficado, sem bateria, na pista, mas, aí, o carro, religou, ele conseguiu, contornar, levar o carro, de volta, aos boxes, e realizar a troca, pegar o segundo, para poder, completar, a corrida, lembrando, ali, que o Nick Hodge, ele já chegou, a ser, ali, colocado, uma volta, sobre ele, pelo Eduardo Mortara, que continua, líder da prova, olha, o Eduardo Mortara, suíço, estreando pela categoria, está me surpreendendo, bastante, ele se mostrando, aí, muito seguro, parece um veterano, já com esses carros, da Fórmula E, ele vai, com 28 voltas, à frente, e com uma, uma margem, ali, de vantagem, de 3.2 segundos, em cima do Daniel Hodge, ele que começou, na categoria, também, desde o início, já com bastante experiência, pressionando o Mortara, e o Mortara, não errou, não, quem diria, o Rosenkibitz, já um certo, ali, experiente, da categoria, ele conseguiu, errar, logo de cara, e o Mortara, está lá, se mantendo, se mantendo, muito bem, o Jarrick Venni, ele vem, ali, em 6º lugar, ele vem se mantendo, da melhor forma possível, também, não passa ninguém, não passa, o Alex Link, está na frente dele, mas também, está mantendo, o ritmo, um tanto interessante, a prova muito difícil, para os brasileiros também, até porque, o Nelson, porque ele teve problemas, caiu lá para trás, fez a troca do carro, voltou um pouco melhor, mas ele está, em 13º lugar, busca novamente, ultrapassar, o André Loter, ele que é aí, estreante, da categoria, o Niljani, continuou com aqueles problemas, que ele tinha, ele está em 16º, e também, outro, que tinha tido problemas, largou, em último, veio se recuperando, muito bem, mas ainda está, no meio do pelotão, é o Sebastián Boemi, não tem muito remédio, em uma pista de difícil, ultrapassagem, ele vem fazendo, o que é possível, e nesse momento, está em 11º lugar, Max David, agradecendo demais, o carinho de amizade, da sua audiência, para vocês, emoções, da segunda corrida, da contada do Produto Grande, para a China de Fórmula, você começando o seu domingo, com muito esporte, aqui para você, na RPC, na Esportiva, na Casa do Meloquecife, e, James Azevedo, o Eduardo Mortara, ele está levando, uma boa vantagem, para o segundo colocado, que é o Daniel Habit, Apesar que, a experiência do Daniel Habit, é maior, ele está desde o início, da categoria, e a Venturi, pode quebrar um tabu, porque a Venturi, não vence, desde a temporada, 2014, 2015, a única vitória, da categoria, foi no grande plano, do Uruguai, James Azevedo, então, essa é uma oportunidade, de ouro da Venturi, voltar a figurar, num posto, mais alto, da categoria, da Fórmula E, a Venturi, que é considerada, uma equipe média, é, a Venturi, eu acho que, atualmente, vem a ser, até uma equipe pequena, com muitas dificuldades, o Jacques Branébe, chegou a estrear por ela, fez poucas provas, não se entendeu com o time, brigou com o time, saiu, aí, dessa equipe, e outros pilotos, andaram por lá, também, até muito bem, o próprio Stefan Sarrasin, fez muitos pódios, pela, escuderia, acabou também, seguindo a vida, ele também, de vez em quando, corre lá, no EC, no Campeonato de Turismo, vinha se dividindo também, com a Fórmula E, agora, acabou saindo dessa categoria, as modificações, que acontecem, no mundo, do auto-openismo, então a Venturi, tentando voltar aos velhos tempos, de 2014, quando, um pouco mais regularmente, andava mais na frente, mas é o time, que vem passando, por muitas dificuldades, vem tentando recuperar, aquele rendimento, aí, mais consistente, Max David. Tentando voltar aos tempos dourados, a equipe Venturi, que está aí, tentando vencer, a segunda prova, da história, dessa equipe, na categoria, com o Eduardo Montara, na ponta, o árbitro está logo atrás, na segunda colocação, tentando tirar a diferença, informação com você. É um detalhe, que eu lembrei também, da Venturi agora, era o time, que correu, Nick Huygens, naquela estreia, na Fórmula E também, em Hong Kong, em 2014, barra 2015, que o piloto, vinha liderando, e o Nico Prost, bem para cima dele, o Nico Prost jogou, o carro, em cima, aliás, o Nico Prost liderava, o Nick Huygens, tentou ultrapassar, na última curva, e o Nico Prost, ali, o Nicholas Prost, filho do Alan Prost, jogou o carro, em cima do Nick Huygens, e acabou quebrando a suspensão, passou perto, passou em cima da Zebra, e a Zebra fez aquela catapulta, o Nick Huygens, acabou capotando, ele pulando, com a batida, praticamente, muito feia, que preocupou a todos, naquela altura, primeira corrida, de todos os tempos, na Fórmula E, mas aí, o Nick Huygens, conseguiu sair dos destroços, o carro, que estava capotado, ali, virado, de cabeça para baixo, e depois, ele ficou muito bravo, com o Nico Prost, naquela altura, o Nick Huygens, ainda pela Venturi, e atualmente, ele correndo, com o carro, ali, da outra equipe, que ele seguiu, também, na categoria, o Nick Huygens, logo atrás dele, tentando recuperar, a volta que perdeu, o James Azevedo, Nick Huygens, ficou bem lá para trás, no fundo do pelotão, mas ele super experiente, vai tentando, diminuir, essa diferença, vai tentando, recuperar, a volta do líder, e tentando também, buscar, pelo menos, mais alguma ultrapassagem, fato é, que ele ficou, em 18º lugar, lá para trás, e atrás também, do próprio, o Neil Yannick, que vem fazendo, outra prova, complicada, surpreendente, aí faltando, seis voltas, para o final, aqui, na minha classificação, o Max Azevedo, o Eduardo Mortara, continua liderando, frente ao Daniel Abes, a liderança, ela já foi, com uma diferença, muito maior, melhor, mas nesse momento, fica em 1.8 segundos, aí, a diferença, o gap, conforme nós chamamos, do auto-habilismo, os brasileiros, fazendo o que podem, mas ficaram, realmente, no meio, do pelotão, os dois, tanto, o próprio, Nelson Piquet, aqui, em 14º, Lucas de Graça, e logo atrás, em 15º, nesse momento, ele que vem tirando a diferença, justamente, para o competidor brasileiro, para o patriota, que está na frente, mas, aí, os dois, esperando, sofrendo, nessa primeira, rodada dupla do ano, o Max David, 5 voltas, 5 voltas, para o final, do grande, da cheira, sem dúvida, ninguém esperava, até porque o Eduardo Mortara, vinha liderando, tranquilo, parecia firme, parecia forte, aí, para poder, conquistar o primeiro posto, também, ele sendo estudante, na categoria, mas, aí, realmente, acabou sucumbindo, aí, na experiência, ficou nervoso, um erro somente, dele, acabou rodando, ficou de frente, para o pelotão, todo mundo passando, voltou em terceiro lugar, ainda conseguiu, ali, um prêmio, digamos, de consolação, esse terceiro posto, nos boxes, o próprio piloto, Eduardo Mortara, o suíço, sentindo bastante, daria a primeira vitória da Venturi, em tanto tempo, mas, aí, não aconteceu, fica a frustração, do piloto, que passando pelos boxes, pelas pessoas, ali, pelos companheiros, não quer nem falar, com ninguém, de cabeça baixa, ele, lentamente, tranquilamente, até, foi tirando, o capacete, ele foi refletindo, sobre o erro, que acabou cometendo, caiu no colo do Apt, ele que não vencia, desde a GP3, em 2012, veja só, Max David, e amigos da nossa RPC, quando ele pensou, que poderia brigar, com o Antônio Félix da Costa, e com o Mitch Evans, pelo título, naquela ocasião, na GP3, finalmente, aí, o Mitch Evans, ele conseguiu, numa tensa corrida final, naquela situação, competir com ele, também, então, aí, uma temporada 4, na Fórmula E, muito competitiva, também, o próprio Daniel Abdi, conseguindo essa vitória, aí, caiu de bandeja, de bandeja, naquela situação, ali, para ele, portanto, Daniel Abdi, o primeiro, José Eqvist, se recuperou muito bem, daquele erro na largada, um segundo, e Eduardo Mortara, ainda, em terceiro lugar, com o carro da, é, Bird Racing, o próprio Mitch Evans, foi o quarto colocado, ali, também, pontuando bem, no campeonato, conseguindo a posição, aí, um tanto quanto interessante, para a sequência, de competição, e os pilotos brasileiros, lá atrás, fizeram o que deram, Max David. Daniel Abdi, vence, pela primeira vez, a categoria, e o Daniel Abdi, vai dar um consolo, não aceita o rendimento, até o momento, que o carro dele, está apresentando, né, James? Com certeza, eu acho que ele pode se recuperar, aí, ao longo da temporada, 2017, 2018, acho que muita água, vai rolar, embaixo da ponte, e vários competidores, aí, vão brigar, pelo campeonato, vai ser, aí, uma temporada interessante, muita coisa, empolada, para acontecer, vários vencedores, também, podem, também, se alternar, aí, ao longo, das próximas etapas, depois, dessa segunda corrida, em Hong Kong, a primeira rodada, do clube do ano, Daniel Abdi, o vencedor, Felix Rosenbist, o segundo, e Eduardo Mortara, sobrou para ele, o terceiro posto, lembrando, que o Eduardo Mortara, disse, que foi realmente, a falta dele, que rodou ali, foi o erro dele, rodando, duas voltas, antes do término, ele dizendo, que ele é muito, a vitória, além também, da volta mais rápida, da corrida, ele buscando esse detalhe, e também, a parte de regeneração, dos preços do carro, na hora errada, digamos assim, acabou falhando, ele foi no limite, e o carro respondeu, da forma mais errada possível, mas de fato, foi um erro, do próprio competidor suíço, que estreia, na categoria, Max David, Olha, eu acho que, nessa altura do campeonato, você não tem que pensar, em volta rápida, em isso, aquilo, você concorda, com ele, James Azevedo, o Boemi, ao longo do campeonato, tem grandes possibilidades, de faturar o seu, tricampeonato? Olha, Max David, também é um amigo, aí, que mandou mensagem, para a gente, valeu, pela mensagem, eu acho que, o Sebastian Boemi, realmente, é um homem, a ser batido, da categoria, quando ele não foi campeão, estava sempre brigando, pela vitória, ou então, pelo campeonato, sempre passando, muito, muito perto, então, o Suíço, ele é casca grossa, tanto para o De Graça, o atual campeão, como também, para os outros competidores, que vão chegando, o próprio Mortar, que tem muito para aprender, o Félix Rosé, que diz, os pilotos da Virgin, está tudo muito embolado, mas o Sebastian Boemi, ele tem uma qualidade incrível, não pôde mostrar, tanto na Fórmula 1, mas na Fórmula E, vai se consolidando, aí, já desde o início, da categoria, quem nunca mostrou, muito serviço, foi o Nico Prost, que sempre estava devendo, o companheiro de equipe dele, da Renault, e Thames, então, o Sebastian Boemi, eu acho que tem tudo, para ser um competidor feroz, pelo título, pelo menos da lógica, se nada de imponderável, acontecer, realmente, conforme eu falei, ele é o homem, a ser batido, na categoria, depois dele, todos correm atrás, Max David. Portanto, os pilotos, daqui a pouquinho, estarão chegando, eles estão esperando, somente o momento, que forem chamados, para o pódio, daqui a pouquinho, teremos, todo o procedimento, do pódio, desse grande prêmio, da China, segunda corrida, da quadrada dupla, desse campeonato mundial, de Fórmula E, já vai aparecendo, por ali, o primeiro piloto, e aí, vão chegando, os pilotos, para comportarem, esse pódio, desse grande prêmio, da China, de Fórmula E, a segunda corrida, da quadrada dupla, uma corrida, repleta de emoções, e como a gente falou, desde o início, né James, na Fórmula E, não existe, favoritismo, vence aquele, que cruzar a linha de chegada, aquele, que vê, primeira bandeirada, não é isso James? É, com certeza, Max, David, eu falava do favoritismo, do próprio Sebastião Boemi, mas em relação, ao campeonato, se nós formos, verificar, todas as estatísticas, da categoria, ele realmente domina, e domina, bastante, diversas vitórias, ao longo, dessas três, quatro temporadas, também uma regularidade, impressionante, ele merece ser premiado, e sempre, com os troféus, mais altos, do pódio, mas em quesito, corrida, tudo pode acontecer, você vê mesmo, batidas aconteceram, o Nelson Pequeno final, vinha muito lento, e o próprio Jerry Guilherme, acabou errando, e dando, ali no muro, passou direto, capotando a pancada, e avaliando o carro, no finalzinho, de corrida, ele também, sofrendo, com esse detalhe, também, Informação com você, só um detalhezinho, até aproveitando, o momento do pódio, eu falei, no próprio Jerry Guilherme, batendo no muro, no caso, não foi ele, foi o André Loterner, André Loterner, tentando desviar, do Nelson Pequeno, muito lento, na última volta, acabou passando reto, e batendo no muro, da reta dos pocos, ainda, na última volta, ficou parado, no meio da pista, Max David, mas o Loterner, ele ainda conseguiu, ali a posição, décima quarta, cruzou, mesmo com o carro, avaliado, mesmo com o carro, avaliado, décimo quarto lugar, para o piloto alemão, estreando na Fórmula E, o Piquet, ultrapassou ele, na última curva, e ele perdeu o controle do carro, e acabou batendo, também, no muro, perdeu completamente, a frente, a asa dianteira, o chamado spoiler, ele acabou perdendo, essa asa dianteira, portanto, o procedimento do pódio, realizado, aí, vai ter agora, a entrega, dos troféus, nesse exato momento, para o terceiro colocado, Eduardo Mortara, o Félix Rosé, visto o segundo, e o Daniel Abdi, que está felicíssimo, da vida, James Azevedo, sua análise final, dessa segunda corrida, da cota da dupla, do Campeonato Mundial de Fórmula E, a próxima etapa, é dia 13 de janeiro, o grande prêmio do Marrocos, Eduardo Mortara, fez uma corrida impecável, mas, a sua formação, fez ele perder a prova, e Daniel Abdi, vence pela primeira vez, na categoria, a análise, é de James Azevedo, É, David, realmente, Eduardo Mortara, teve um dia para esquecer, nós falamos aí, sobre, ele ter, essa nacionalidade, suíça, ele que nasceu, naquele país, também, em Geneva, lá na Suíça, ele tem 30 anos, nasceu em 12 de janeiro, de 87, mas, aí, foi naturalizado, também, italiano, portanto, Eduardo Mortara, aí, passando por diversos, países, europeus, também, ele com o currículo, invejável, e, também, essas nacionalidades, registradas, ali, nos documentos, nos detalhes dele, para que ele fosse, também, para o mundo, do autotubilismo, e agora, correndo, pela equipe, vento, e, portanto, Eduardo Mortara, acabou, errando, no final, admitiu o erro, isso que eu acho bacana, do piloto, bem, dispusendo, experiente, dispusendo, piloto novo, e os brasileiros, também, tiveram um dia, totalmente, para esquecer, a segunda corrida, da rodada dupla, em Hong Kong, teve um final, surpreendente, aí, eu colocando, conforme, o Eduardo Mortara, liderando, desde a primeira volta, ele se aproveitando, de um erro do pole, o Félix Ozeikis, que rodou, ainda, nos primeiros metros, depois, foi o próprio, Eduardo Mortara, que errou, e caiu no colo, do Daniel Abdi, ele que vinha, aí, acompanhando, o Lucas de Graça, nos últimos campeões, campeonatos, dentro, o Dante, marcando o pódio, marcando pontos, mas, faltava a vitória, agora, caiu no colo dele, e, no momento certo, na hora certa, aproveitou, o piloto alemão, e, com o carro, agora, da equipe de fábrica, da Audi, se dando, muito melhor, para o Lucas de Graça, na primeira rodada dupla, do campeonato, lembrando, que o Ozeikis, com o erro, que ele marcou, aí, acabou acontecendo, ele foi, se recuperando, e ainda, conseguiu, o pódio, mas, depois, de perder a liderança, foi muito difícil, retomar, e, para o Mortara, sobrou, colocado, com o carro da Verde, o Jairik Berni, o quinto, colocado, também, até, havia falado, de acidente dele, mas, ele conseguiu, completar, muito bem, ele é sempre, muito regular, também, muito combativo, e, o Sam Bird, o sexto, colocado, ele que venceu, a prova de ontem, depois, da punição, que ele perdeu, ali, dez posições, ainda, fechou em sexto, entre, os dez primeiros, colocados, Oliver Turve, foi o sétimo, colocado, Mario Engel, o oitavo, Nico Prost, o nono, sempre pontuando, mas, lá atrás, quase, né, fechando, os dez primeiros, colocados, e Alex Lin, o décimo, colocado, para os pilotos brasileiros, Nelson, Nelson, Nelson Piquet, Junior, Nelson Piquet, o décimo, terceiro, colocado, e Lucas de Grasse, o décimo, quinto, prova, dificilmente, ali, para os pilotos, registrarem, na memória, ficou para esquecer, realmente, Max David, vamos esperar, aí, a próxima corrida, da categoria, com certeza, promete, também, Max, um grande abraço, espero que a galera, tenha gostado, dessa transmissão, com a gente, a corrida, teve diversas emoções, e a fórmula, essa aí, competitiva, segue aí, muito próxima, realmente, de todos aqueles, que acompanham, a competição, tanto nos autónomos, como também, o público, que vê tudo, tudo, na transmissão, e ouve também, os detalhes, com a gente, ao longo da temporada, pela Maria, também pela RPC, também pela esportiva, de Recife, Max David, um grande abraço, valeu! Esse foi James Azevedo, portanto, meus amigos do Brasil, marcamos um novo...